Você já deve ter observado que essas prateleiras agora, você não sabe se você tá no supermercado ou se você tá numa perfumaria pra comprar produto de cabelo. O negócio tá confuso. Então quando você olha, é maionese pra comer ou pra passar no cabelo? Bom, vou te mostrar hoje um produto que tem como proposta colocar os seus cabelos mais lisos e diminuir o frizz. Ah, e você vai olhar e vai achar que ele é pra cozinha. Vem que eu vou te mostrar que produto é esse. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Isso tudo começou a acontecer porque a gente começou a ter necessidade de ter um produto que funcionasse e a gente não encontrava nas prateleiras. Então começamos a fazer o quê? Misturinhas. Quem nunca fez uma... nunca misturou creme com abacate? Quem nunca misturou ovo com banana e creme branco? Quem nunca fez uma umectação com azeite mais um creme de massagem? Mas enfim, olha, o que mais tem é a gente inventando moda. E hoje a gente tem uma marca que investiu pesado em pesquisa pra trazer pra gente produtos que tenham uma resposta mais rápida do que aquela resposta caseira que a gente sabe que é mais demorada porque são produtos que não são feitos para o nosso cabelo. A gente sabe que a fibra capilar, ela tem uma abertura, ela tem as escamas. Então quando você pega um produto de casa, de cozinha e vai passar, ele tem um tamanho maior, ele acaba não absorvendo tanto. Então é mais demorado o tratamento. A ideia é que esse tratamento seja mais rápido e mais eficiente. Bom, né? E eu tô falando de quem? Tô falando da Muriel Cosméticos. A Muriel lançou essa linha Alizena. Bom, você olha assim e lembra, né? Quem aí cozinha sabe que esse aqui é um dos produtos mais famosos à base de amido de milho. A embalagem é assim perfeita. E eu vou falar sobre ele hoje, vou te mostrar os efeitos. Eu fiz vários testes, usei no meu cabelo de várias formas e aí eu vou dizer pra você o que que eu achei positivo, o que que eu achei negativo, o que funcionou e não funcionou, todos os detalhes. Então vamos lá. Então antes de mais nada, eu queria apresentar os produtos que eu recebi da Muriel. Participei de um evento do lançamento dessa linha e a proposta da Muriel é oferecer um produto sem sal, sem formol, sem tioglicolato, ou seja, sem esses produtos todos proibidos no mercado que a gente sabe que não ajudam em nada na nossa saúde. E pra deixar os seus cabelos mais lisos e com menos frizz, o que que a Muriel fez? Ela lançou mão do depantenol, do complexo de aminoácidos, do ácido lático e do ácido glicólico. Juntando tudo isso com mais o amido de milho, que tem todo esse poder de humectação, de hidratação, de tá deixando o seu cabelo mais emoliente, ele fez um produto com essa proposta de deixar o seu cabelo mais liso e com menos frizz. E detalhe, a Muriel não faz testes com animais. Legal, né? Agora dá uma conferida como que você deve utilizar o produto. Tempo de pausa, aplicação, todos os detalhes. Continua assistindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom, a primeira coisa que eu vou falar vai ser do shampoo, que é o primeiro item que você utiliza. O shampoo, ele é o que mais se parece com aquele mingau do amido de milho. Então, ele tem tipo um efeito teia, você percebe que ele tira tudo, não faz muita espuma e ele acaba fazendo uma limpeza que parece ser um shampoo anti-resíduo. Depois eu fiz a aplicação da máscara. E aí eu queria dizer que foi uma coisa que eu não gostei da máscara, é o seguinte. Ela tem essa embalagem super fofa, que imita o amido de milho mais conhecido que a gente tem, mas ela não é prática. Vocês devem ter visto a luta que foi eu tentar tirar o produto daqui de dentro. Só consigo usar se eu tirar o bico dosador e pegar, utilizar ela aqui saindo. E olha, eu tenho que balançar bastante pra baixo. No meu entendimento, esse é um produto que não deveria sair nesse formato. Ele teria que ser um pote, né? Com aquela boca grande, onde você pega uma espátula e retira o produto lá de dentro. Aqui vai ser muito difícil. Fora isso, ele tem uma emoliência maravilhosa. Ele deixa quando você passa o cabelo, é aquele efeito que derrete o cabelo, né? Olha, ele tem uma emoliência tão poderosa que você viu ali os meus dedos endilhados. Eu acho que o nome dele é endilhados, é o enrugados, né? Alguma coisa desse tipo. É mais ou menos aquilo que acontece quando você vai pra uma piscina, numa praia, e você fica muito... ou numa pia, lavando e molhando muito tempo a mão, e os dedos ficam todos endilhados. Você pode ver que o meu dedo agora, ele tá lisinho, tá vendo? Olha, ele não tá todo enrugado, ele tá lisinho. Mas na hora, quando eu mostrei, eu mostrei um dedo assim, todo enrugado. Então, acho que é o poder aí de hidratação que esse produto tem. E aí, depois que você tira a máscara, é hora de passar o condicionador, que é pra fechar as cutículas e deixar o produto, a máscara, agindo nos fios. Então, assim, o condicionador, ele não tem um poder maior, porque eu acho que a máscara já fez esse trabalho. Mas eu percebo que ele é difícil de sair. É como se ele agarrasse no fio, sabe? É como se ele ficasse no fio. Então, você tá lavando depois que você retirou a máscara, você tá lavando, você tá lavando, e você percebe que ainda tem produto. E pra finalizar, pra quem quer aquele cabelo mais liso e com menos frizz, eu utilizei o finalizador. Ele é importante pra quem curte escova, quem usa prancha, quem quer aquele liso, 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 né? Com relação ao perfume, todos são perfumados, mas existe uma classificação aí. Então, eu diria que o shampoo é o mais perfumado deles todos. Um perfume bem forte, bem intenso. E o mais fraquinho de todos fica pra máscara. A máscara, ela é muito sutil, o cheirinho não incomoda, é um cheirinho adocicado, mas ele não incomoda. E a máscara, você passa na pausa que você fica, você já nem percebe, você já nem sente mais, o cheiro já foi. Bom, o teste número 1 que eu fiz, foi um teste onde eu queria conhecer o produto. O que é que eu fiz? Eu não sabia qual era o efeito desse cabelo liso. Então, eu utilizei os 4 produtos, mas eu fiz uma pausa de 10 minutos. Justamente porque eu fiquei com medo de, né, o cabelo ficar muito liso ou eu agredi muito o cabelo. Então, qual foi o efeito desses 10 minutos? O cabelo ficou calmo. Eu não vi que fosse um cabelo que ficasse liso. O cabelo ficou calmo. Então, acho que os 10 minutos para o meu cabelo eu não poderia ter ficado um pouquinho mais. E achei que ficou legal, que a escova ficou rápida, que não me deu trabalho e eu gostei do resultado. No teste número 2, eu utilizei uma pausa de 20 minutos para a máscara e usei a escova e a prancha. E aí, eu achei que o cabelo ficou legal. Era exatamente isso que eu queria que ele ficasse. Um cabelo mais domado, que desse menos trabalho. O meu problema é essa parte aqui de cima, que acaba ficando assim mais cheia, né? Então, eu queria que aqui ficasse mais baixo. Bom, ficou, mas não ficou assim do jeito que eu queria. E aí, eu entendi o quê? Que o produto Alisena, ele é um produto que ele não vai fazer um alisamento no teu cabelo como tem os produtos com formol e com tio glicolato. Esses produtos servem para fazer um cabelo mais liso gradativamente. Então, você vai usando e ele vai alisando. Se você parar de usar o produto, ele vai parar de alisar o seu cabelo. E aí, volta a ter o seu cabelo normal, ondulado ou do jeito que for. Então, é importante que você lembre que o Alisena, ele não vai vir para modificar a estrutura do seu cabelo. Aquela de que você passa o produto e a raiz cresce e aí você percebe. Nossa, e agora? Cresceu, tá diferente. Não, isso não vai acontecer. O teste número 3, eu fiz utilizando somente o produto shampoo e condicionador. A proposta desse produto é uso diário. Então, aquela pessoa que lava o cabelo todo dia e que não quer passar máscara, não quer finalizar, mas quer usar o produto e ter um efeito, eu tinha que fazer esse teste. Afinal de contas, o que vai acontecer, né? Nessa foto que você está vendo, eu deixei o cabelo secar naturalmente e só usei o shampoo e condicionador. E aí, o que eu observei? Que o cabelo ficou com os cachos mais domados. Ele não ficou tão baixinho, mas ele também não ficou assim tão arrepiado. Acho que o frizz ficou calmo. E eu finalizei esse cabelo com gotinhas de óleo extraordinário da Euseve. O resultado, para quem gosta de fazer uso do dia a dia, eu achei que foi bem satisfatório. Uma das propostas que a Muriel faz é que esse produto também pode ser usado em cachadas. Tanto é que, como ele não faz esse liso poderoso, ele estaria definindo o cacho, estaria deixando o seu cacho mais alongado e com menos frizz. É uma proposta legal, né? Já que ele não alisa efetivamente e quem curte seus cachos não estariam perdendo, né? Então é isso. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrita no canal Mulher Mais 40, se inscreva. É só você clicar no botão vermelho escrito inscrever-se aqui embaixo e já vir fazer parte do canal. Não esqueça de ativar as notificações para que você saiba que, quando tiver vídeo novo no canal, você vai receber uma notificação de que, uou, tem coisa nova lá para eu assistir. Então é isso. Um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.